Música Olá pessoal, tudo joia com vocês? Espero bem que sim, olha aqui onde eu estou hoje Ah, gente, que eu saí daqui? Estou malhando? É, estou, mentira, estou não, não estou Estamos aqui, como eu falei aí no último vídeo A gente ia fazer 24 horas em casa, né? Porém, afinal, estamos fazendo 45, né? Então, resolvi dar uma filmada hoje pra vocês Hoje eu vou estar com bastante coisa pra fazer O tempo amanheceu bom, né? Pode ver aí, ó Então, às vezes vem aquele ventinho mais gelado Às vezes não, às vezes tá calor, tá marcando 20 graus Só de vez em quando que passa um vento aí qualquer Mas estamos aí, ó Figueira da Foz, curtindo uma pausa Aqui tem a academia, né? Ao ar livre Ah, tem a academia aqui E vocês vão poder hoje acompanhar um pouquinho da minha folga, né? Ficou um monte de coisa aí pra fazer na rua Às vezes as pessoas perguntam Porque você não filma quando você tá na folga Aqui é tanta coisa pra fazer Né? Comida pra fazer Por acaso, dessa vez, não vou fazer muita coisa, não De carne, essas coisas Porque como a viagem foi curta Então, sobrou ainda muita coisa Então, vou deixar pra próxima Mas tem outras coisas pra resolver Que vocês vão poder acompanhar E vamos aqui, ó Admirar Esse mar Ó Aparentemente calmo Já tem até uma pessoa ali tomando banho Se banhando Aqui a nossa visão Então É isso, gente Vamos aí acompanhar Um pouquinho O meu dia de hoje Chibi tá em casa, claro, né? Tá lá descansando Vendo a televisão dele Que ele gosta de ver Ih, eu vou lá hoje Resolver É supermercado É... Vocês vão acompanhar aí Tá bom, gente? Então Já acelera a mão no like E vamos acompanhar o Nosso dia de folga Né? Olga Porque eu vou trabalhar também Sabe que um dia A gente vai ter essa realidade No Brasil? E no banco Que tá assim, ó Vazio Nem fila pra pegar senha Vou filmar aqui pra baixo Assim, pra não mostrar Fila, ó Ninguém Só alguns idosos mesmo Que vêm ao banco O resto tudo se faz No caixa eletrônico Aí é... É bom, né? Bom Também o pessoal resolve mais as coisas Pela internet Pela multibanco Resolve-se tudo Agora eu estou vindo aqui no posto de saúde Que eu tenho que ver aqui Eu tenho que trocar a minha carteira Que é espanhola Para a portuguesa Então eu vou Pelo menos Perguntar aqui Se eles fazem Que eu preciso de exame médico E Além do exame Preciso fazer psicotécnico Aí eu tenho que ver Vou perguntar aqui Que eu penso que eles não fazem aqui No médico família Então Vou pelo menos perguntar Onde é Onde eu vou É assim, é folga, gente A gente vai resolvendo uma coisinha aqui Outra ali Já estou com fome Quero ir pra casa pra comer Mas vamos resolver primeiro as coisas na rua Aqui também com sorte Vazio, vazio Vamos lá Pronto, saindo aqui Do centro de saúde da Figueira da Foz Buarcos Bom Não tinha Já esperava Porque já uns anos aí Eles também já não faziam Com médico de família Então Mas pelo menos Marquei uma outra consulta aqui pra mim E Vamos Ver A indicação Que a senhora aqui me deu De um local Que fica pra lá Pra praia Vamos lá Pronto Então Vou seguir aqui a indicação Que a senhora me deu Porque Ela É só no particular Que faz Esses exames Pra poder fazer a carta de condução E Eu vou agora Buscar Porque ela me falou Mais ou menos Fica aqui na avenida Tem um negócio ali Será que é um café? Naquele ônibus? Aí eu vou aqui Andar aqui na avenida Principal Pra poder Ver onde é E ver se eu consigo A indicação Que a senhora me deu Ali No posto de saúde Foi Certinha Achei Aqui na Realmente na avenida 35 euros A consulta Já deixei marcado E aqui Em frente à praia Só que não dá pra ver a praia Pela extensão da areia Não dá pra ver Tá ali Agora Vou para casa Já colocaram Novamente Aqui O A roda gigante Né? Tá ali Conseguem ver? Tinha retirado Agora voltou Ao sítio certo O tempinho Hoje tá Bom Muita gente ali na rua Ali é um Um barzinho Então Vamos pra casa Almoçar E depois continuar Já estou em casa A sorte Quando Fui pra rua Já deixei alguma coisa Já cortada E adiantada Então vou mostrar pra vocês Qual vai ser o almoço Porque é Almoçar Só esperar Cozinhar Almoçar E voltar pra rua novamente Porque tem mais coisas a fazer Curtindo aí Uma folga Inesperada Né? Que a gente não tava a contar Com essa folga Então Vou mostrar pra vocês O que que é O menu Menu do dia Hoje Então vamos lá Coloquei já Batata Com Feijão verde Pra cozinhar Separado Vou deixar separado Poderia fazer junto Mas não vou esperar não Demora mais Hoje vai ser Postas De bacalhau Já tá aqui Com azeite Já tá tudo aqui Temperadinho Agora é só Colocar ali no forno Aguardar E comer Ai Depois do almoço Tava gostoso Hein gente? Tava muito bom Posso dizer pra vocês Não Porque foi Eu fiz Não Mas tava bom Agora Nós vamos fazer o que? Vou ali no supermercado Comprar umas coisinhas Pra dentro de casa mesmo Né? E amanhã Eu faço a compra Do caminhão Aí Eu gosto mesmo De fazer a compra Ali no Mercadona Aqui tem o Lidl Também Não dá pra vocês verem Deixa eu ver aqui Tem o Aqui ó Lidl E No outro lado aqui Tem Continente Vou fazer já a volta aqui Aqui é um Centro comercialzinho Pequeno Que é o Continente Né? Supermercado Mais algumas lojas E Eu gosto mesmo De fazer Comprar ali no Mercadona Porém Aqui ó Leroy Merlin Leroy Merlin E também Vamos aqui ó Vou fazer compra No Pingo Doce É outro supermercado Como eu falei Eu gosto de fazer mais No Mercadona Que eu conheço mais os produtos Estava habituada Porém Eu faço o que? Como todo mundo faz Tá vendo aqui Essa BP Aqui é um posto de combustível Então a gente faz compra Aqui no Pingo Doce E vai acumulando pontos Pra poder a gente ter Descontos No abastecimento É isso Então eu vou aqui Fazer uma comprita E pouca coisa Só pra dentro de casa Mesmo aqui ó Muito caminhão é Vem aqui ó Descarregar aqui ó Então Vamos nessa Fazer uma comprita Rápida E Depois a gente continua Ó Até nesse supermercado Que é pequeno Tem duas vagas aqui Pra abastecimento Do elétrico É saindo aqui Agora do supermercado Qualquer comprinha Vocês falam que o Brasil Tá caro Mas aqui também tá Tá gente Vou mostrar aqui ó Mais ou menos Comprei água Ovo 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 Azeite Aqui tá um absurdo 25 euros 3 litros Ó Comprei ovo Leite Refrigerante Vibrativo Duas vagas de atum Pão Picanha Tava na promoção Tava 11,99 O quilo Comprei alho Salada Queijo Fiambre Com arroz Bacon Esse pãozinho aqui De forma Que é doce Ó Vitamina C Tal Sabe quanto? Vou entrar no carro E já digo pra vocês Molho de pimenta Leite Já digo pra vocês Olha aí gente 85 euros Daquilo tudo Que eu comprei 28 Mas como tem o desconto Aí aqui diz O azeite O azeite era tão barato Agora tá caro 3 litros Deu acho que 26 25 euros Uma coisa assim E aí ó A picanha foi Cadê a picanha? 26 Tá aqui Né? A peça Picanha nacional Aí poupei aqui Que tem um cartão Poupei 3 euros E Isso aqui que eu falei Com vocês O bom é isso A gente tem que fazer compra Não tem? Então Pelo menos aqui A gente tendo o cartão Do supermercado Eu fiz essa compra De 80 e pouco Aí eu fiquei com Saldo disponível 4 euros Pra poder gastar De combustível Né? Então Já que a gente tem que fazer compra Olha eu aqui Já que a gente tem que fazer Compra Então Mas que ganha alguma coisa Em troca Ai gente Tem que ser né No poupar que está o ganho Como diz Pronto Já em casa Guardar as coisas Já deixei ali a carne Pra estive Fatiar Já guardar Porcionado E Tá uma baguncinha ali Que nós trouxemos O nosso frigorífico Pra poder limpar Né? Que já temos dois meses Na empresa Aí fica lá Congela Aí foi fumando Aquela camada Aí trouxemos Pra poder dar uma limpeza Tá? Ali pra gente levar De volta E lembra Que eu falei com vocês Que eu tinha uma coisa Pra mostrar Que o Roberto E a Dona Luz Como sempre Mandando um monte de coisa Pra gente E eu acabei não mostrando Então já tá aqui Não sei se vocês estão vendo Ou não Mas vou mostrar Virado né? Vou pegar assim Mostrar direitinho Que é uma coisa Que dá pra levar Pro caminhão Mas assim Será que aquela pessoa Fica com pena De levar pro caminhão Com medo de quebrar? Então Sou eu Aí ó Vou mostrar aqui O negócio Pra finalizar o vídeo E agora O que que eu vou fazer? Já são seis horas Vou tomar uma bola E lavar meu cabelo Vou pra igreja Hoje eu combinei Com a minha amiga Daqui a pouquinho A gente tá indo pra lá Eu e o Chib Que a gente vai pra lá Pra casa dela Pra Chib ajudar lá O Cleo Vai fazer o Transportar uma geladeira Né? Colocar Chib pra trabalhar E depois Vou pra igreja Tal Pra terminar a folga E amanhã Já vai sair de viagem Ficamos aí Uns 45 dias Em casa né? Então É um pouquinho Da nossa folga Geralmente aqui ó É onde eu passo A minha folga Que aí eu coloco O bagunça que tá aqui Coloco aqui ó No suporte O telefone Vou colocando aqui Música Programas Pra eu ver Aí vou fazendo aqui Minhas comidas Vou fazendo tudo Vou mostrar aqui Pra vocês Tá bom gente? Mas eu vou ó Deixando meu beijo Tá? Com vocês E agora eu vou mostrar Pra vocês de frente Aqui Como que é bonitinho Que nós ganhamos Olha aqui gente Que interessante É pra colocar no caminhão Tem aqui o suporte Você pode colocar Lá na frente Do caminhão Tá escrito que Patrj Chibre Portugal Que ele colocou Os nomes que a gente usa Lá no No Instagram né? Vocês não seguem a gente Procura lá Ou Patrj Ou Chibre Portugal Ou os dois E que segue a gente Além desse aqui Deixa eu mostrar primeiro Como que é Tem aqui Esse botão De funções Ele é USB Dá pra colocar No caminhão né? Aqui ó Só essa pecinha E ele Fica iluminado E troca Também Ele coloca Mais ou menos A iluminação Deixa eu colocar aqui Ó Menos Mais E No botão do meio Aqui ó Ele troca As cores Ó Olha que lindo Gente Aí ó Essa posição aqui Ele vai trocando Todas as cores Olha Aí você pensa Que ele mandou Só esse aqui Ó Esse aqui é diferente Também ó Dá vontade De levar pro caminhão né? Eu tenho medo De quebrar Que isso aqui É um Um vidro Eu fico com medo Vamos ver mais aqui Ó Tem várias funções Ó que lindo Olha só Gente Aí você pensa Que ficou só nesse aqui? Não Tem outro Igual A este Aqui ó Ele mandou dois Então Um eu vou levar Quando eu for pro Brasil né? Pra deixar lá na minha casa Tá aqui Então no embaladinho É a mesma coisa E ele mandou também O da empresa dele Esse é menor Ó Faz a mesma coisa Obrigada aí Roberto Gostaram gente? Que ele mandou pra gente Logística E transporte CESPE Que fica Na Espanha Valência É isso Espero que vocês tenham gostado Do meu dia de hoje E é claro né? Quando der Me sobrar um tempinho Uma disposição Pra fazer mais vídeos Assim Se vocês gostam Também ou não De passear Mostrar algumas coisas Aqui da figueira É só colocar aqui Nos comentários Que a gente Tenta fazer pra vocês né? Porque lógico A gente curte folga É preguiça É trabalho É curtir com os amigos Também né? Então Espero que tenham gostado aí Como vocês viram O supermercado aqui Também não tá fácil Comprei pouca coisa Vocês viram Ainda nem comprei Algumas coisinhas de caminhão Comprei só Alguma coisinha mesmo Amanhã Antes da gente sair de viagem A gente passa no supermercado novamente Pra poder só comprar Umas besteirinhas né? Pra poder almoçar No primeiro almoço E é isso gente Beijo Até o próximo vídeo Que será Na estrada No caminhão Tá bom? Aí eu mostro pra vocês lá As novidades Que tem no caminhão também Tá vendo? Tá bem? Tchau Tchau